Pai e amigo que sempre nos estende a mão Fala alto ao nosso coração A verdade de Deus nosso Pai Nos reúne o entorno de Mãe Santíssima Nos deste nessa vida Alegria de viver em Deus Adolfo é chamado de doutor É doutorado na ciência do amor Exercendo o sentimento da fé Tu és nosso Pai, irmão Tu és nosso amigo E sempre estaremos contigo Trilhando o caminho da fé Jesus nas alturas sempre te abençoa Tu és uma alma boa Tanto bem nos faz Obrigado amigo Obrigado irmão Se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida Se hoje dou os meus passos, tenho direção Obrigado amigo Obrigado irmão Se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida Se hoje dou os meus passos, tenho direção Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Pai amigo que sempre nos estende a mão Fala alto ao nosso coração A verdade de Deus nosso Pai Nos reúne o entorno de Mãe Santíssima Nos deste nessa vida Alegria de viver em Deus Adolfo é chamado de doutor É doutorado na ciência do amor Exercendo o sentimento da fé Tu és nosso Pai, irmão Tu és nosso amigo E sempre estaremos contigo Trilhando o caminho da fé Jesus nas alturas Sempre te abençoa Tu és uma alma boa E tanto bem nos faz Obrigado amigo Obrigado irmão Se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida Se hoje dou os meus passos, tenho direção Obrigado amigo Obrigado irmão Se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida Se hoje dou os meus passos, tenho direção Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Obrigado amigo Obrigado irmão Se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida Se hoje eu tenho o caminho, o sentido da vida Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão Foi porque o Senhor, doutor, me estendeu a mão